Conceição do Almeida não vai realizar o São João 2023, afirma prefeito, de acordo com o gestor, cidade priorizou a realização da micareta bem organizado. O prefeito de Conceição do Almeida, Ito de Bega, revelou que o município não irá realizar o São João 2023. A informação foi divulgada na noite de 27, durante sessão de abertura dos trabalhos legislativos. De acordo com o gestor, o município priorizou a realização da micareta que agradou os munícipes e acontece poucos dias após os festejos juninos. Eu não vou fazer o São João, nem pequeno, nem médio e nem grande. Eu só vou garantir os trios para fazerem os arrastões no micareta, mas a gente vai fazer um negócio bem organizado, dentro da estrutura que o município possa pagar, afirmou. Ito de Bega acrescentou ainda que após a pandemia o investimento para realizar a festa de São João aumentou muito, o que dificulta para os municípios de pequeno porte. Hoje, para fazer o São João como eu fazia, o investimento é de 5 milhões de reais. Aí eu tenho que decidir, ou eu gero emprego ou eu faço o São João, finalizou. Informação forte na notícia.